Você já ouviu falar do macaco Venom? Você já deve ter visto o Venom por aí. Esse é um símil inferior da família Ilobatidai. Habita as florestas tropicais da Índia, Indonésia e China. Ele pesa 10 quilos e alcança 1,20m de altura. Esse macaco é muito inteligente e esperto. Tem o costume de roubar comida e objetos das pessoas. Por isso é orientado não entrar com objeto de valor em área de conservação. O jibão é considerado o macaco mais raro do mundo. Eles são muito parecidos com os monos e os macacos-aranhas brasileiros, nas proporções e na redução do polegar.